Olá pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma decoração de t-party Mary Poppins inspirada. Eu fiz esses ornamentos usando materiais simples. Como esse ornamento de pedaço usando um pequeno corte com algumas pequenas flores e duas caixas para fazer essas bolsas. E isso é o mesmo, mas eu não usei as flores e eu fixei com a roupa, a roupa de table. Para a capa, eu coloquei um pequeno cardibor e coloquei uma riba e um sticker. E podemos fazer um pedaço e coloquei um napkin dentro. Para o nome do guest, esse é o bag que eu fiz no último tutorial que eu publici. E esse é o bag de Mary Poppins. Aqui, eu coloquei algumas coquinhas e fiz um pequeno pedaço com essas ribas. Usando as cores. A cor que eu escolhi é azul e azul. Para a bota, a juiz, eu coloquei um pequeno pedaço com o cartão e o sticker. E as ribas. Esse pedaço de papel. O pedaço de papel azul. E eu fiz um pequeno pedaço com esse pedaço. Para colocar o pedaço aqui. Como você pode ver aqui. Um pequeno solução. Muito legal, eu acho. Como eu fiz um pequeno pedaço com o cartão. Um pequeno pedaço com a cara. Aqui eu coloquei uma pequena pedaço que usai como base para o cartão. Então, eu coloquei a cor que sour. em uma peça. Esses cortes de cortes dos personagens do filme, eu coloquei assim. Aqui você pode ver as peças e cortes de corte. E as peças como base para essa decoração. Aqui é o outro bag que eu fiz. Eu usei as peças de corte de corte, mas isso pode ser um dono. Eu não sei, uma peça de corte. Sempre usando meus cortes de corte. Então, eu quero mostrar para vocês como podemos usar materiais simples, cardboards, straws e ribbons. E nossos stickers ou cortes que nós temos em casa. E fazer uma bonita decoração, uma decoração criativa. Para uma partida de tea, para um dia de bairro. Claro que podemos fazer invitações. ou uma pequena ilustração de tea party. Todos os gatos podem receber ilustração para pintar. Eu não sei. Isso é muito divertido. É muito divertido. Fazer uma pequena parte assim com os filhos. Os filhos amam isso. Também adultos. Nós podemos usar tudo que temos. Nós só temos que pensar sobre a esquina de color. É muito bonita. Tem alguma harmonia nessas cores. E essa é a minha sugestão para vocês. Se você quiser ver mais do meu trabalho. Você pode visitar a minha página de Facebook. By Marcelo. Ou a minha Instagram. By Marcelo Carbone. Espero que essa sugestão possa ser útil para você. Ou motivacional, ou inspiracional, não sei. Vejo você no próximo projeto. E no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.